Eu quero te fazer uma pergunta do fundo do meu coração. Diz pra mim, você quer mesmo ver sua vida da pior maneira possível? Ou perguntando com outras palavras, você quer uma vida onde você não terá bons relacionamentos, não terá dinheiro, ficará triste e cheio de problemas de saúde? É óbvio que não. Então por isso, vou compartilhar com você 11 maus hábitos que você deve começar a remover de sua vida o quanto antes. Pelas estatísticas do YouTube, 25% das pessoas que clicaram para assistir a esse vídeo já foram fazer outra coisa ou começar um outro vídeo. E é fato também que apenas de 40 a 50% de todas as pessoas que clicaram nesse vídeo vão assistir até o final. Por quê? Porque esse vídeo é ruim? Não. Porque hoje em dia estamos cada vez mais incapazes de focar em uma coisa só de forma contínua. Só conseguimos focar em algo por muito pouco tempo. E é até por isso que o YouTube e também as outras plataformas estão investindo muito nesses vídeos extremamente curtos que estão fazendo sucesso enorme. A questão é que nossa capacidade de se concentrar está ficando cada vez mais curta, o que faz com que as pessoas não consigam fazer nada que exija o mínimo de foco, seja seus estudos ou qualquer trabalho mental. É por isso que o primeiro hábito que pode estragar toda a sua vida é esse, a falta de foco em uma coisa. Agora imagine que você esteja travado em um congestionamento, e que ao olhar para o lado, você veja alguém a toda velocidade, cortando todo mundo pelo acostamento. Um idiota, um babaca, você poderia dizer, mas será que talvez alguém esteja no carro passando mal e um motorista esteja apenas tentando salvar uma vida? O segundo hábito que pode acabar com sua vida é julgar precipitadamente. Muitas pessoas fecham o vídeo logo após o início, sem o assistir, elas o julgam rapidamente, sem entender suas conclusões. E fazem isso com livros e também com ideias, e assim, ao julgar tão rápido, elas deixam de aprender coisas importantes que poderiam mudar suas vidas para melhor. Agora, um dos hábitos que mais podem destruir sua vida é a procrastinação, a preguiça. E eu já fiz um vídeo sobre esse tema, e que pra mim foi um dos melhores vídeos que já fiz. Se você ainda não assistiu, eu insisto que você o faça agora ou assim que terminar esse vídeo. Em uma roda de amigos, talvez seja engraçado dizer que você sempre é o último a entregar o trabalho, ou dizer que deixar pra amanhã seja legal. Porém, na vida real, essas decisões e atitudes não tomadas podem estar te deixando cada vez mais longe de onde você gostaria de estar. Fizeram uma pesquisa com pacientes idosos e que estavam em seus últimos momentos na vida. Uma das maiores causas de arrependimento era o da procrastinação, de ter deixado de fazer coisas porque daria pra fazer depois. Não espere chegar à sua velhice para ter esse mesmo arrependimento. Agora vamos falar sobre o quarto mau hábito, a zona de conforto, um lugar que parece que não faz mal algum, mas que pode estar acabando com a sua vida. Você pode até pensar que passar o dia deitado em uma praia, bebendo, seja uma vida boa, mas não nascemos para viver uma vida assim. Em 30 dias você estaria louco para fazer outra coisa. Tal como qualquer outro ser vivo, se não estamos crescendo, estamos morrendo. Saia da zona de conforto e vá para a zona de crescimento. Houve um tempo em que, quando a gente falava de dependência de alguma droga, a gente pensava em álcool, cigarros e todas as coisas que intoxicam o corpo, mas hoje você nem precisa de todas essas coisas para ficar dependente. ... Você só tem que seguir o hábito número 5, que é o vício em celular. Com sua multifuncionalidade e a facilidade de trocar de atividades rapidamente, o celular funciona como uma espécie de droga em nossas mentes, liberando dopamina em nossos cérebros e nos fazendo viciar. É por causa disso que hoje em dia, de crianças a idosos, todos estão viciados nesse novo tipo de droga e nem sequer percebem isso. ... E posso até falar sobre uma experiência pessoal, se eu fico muito tempo no celular, eu percebo uma queda bem grande nos meus níveis de concentração na leitura e no foco e nos estudos, ou seja, o vício no celular funciona como um treinamento para todos os maus hábitos já falados nesse vídeo, podendo acabar com o desenvolvimento da sua vida. ... Agora, o hábito número 6, muito contato, pouca conexão. Se você colocar um pouco de óleo em um copo d'água, o óleo entrará em contato com a água, mas não será misturado. Agora, se você colocar um pouco de leite em um copo d'água, ele vai misturar com a água e fazer uma conexão com ela. Hoje em dia, somos como a gota de óleo. Só focamos em fazer contato, mas não focamos em fazer conexões. Entramos em contato diário com nossa família e amigos, mas nunca fazemos conversas de coração com eles. Fazemos muito amigos nas redes sociais, mas não fazemos conexões com amigos na realidade. Precisamos de mais conexões. ... Agora, outro hábito que pode estar destruindo sua vida é a comparação, principalmente nas redes sociais. Estamos nos acostumando, da pior forma possível, a acreditar que a melhor parte da vida das pessoas, elas, aquilo que elas postam, seja a totalidade da vida delas, e aí queremos comparar essa parte da vida dos outros com a totalidade da nossa, cheia de obrigações e deveres. Além disso, por muitas vezes, comparamos o nosso capítulo 1, no qual ainda estamos começando, com o capítulo 50 dos outros, onde eles já estão colhendo tudo o que plantaram antes. ... Melhor usar a ideia de Jordan Peterson, compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Hoje em dia, vejo essa coisa muito comum em muitas crianças pequenas, que elas não respeitam os idosos. Para ser legal na frente dos outros, elas tiram o sarro das pessoas mais velhas. Elas têm um hábito do desrespeito. E esse é um problema não só de crianças, se você não respeita os outros, especialmente aqueles que são mais velhos do que você, cujo conhecimento e sabedoria são mais do que o seu, que já viu mais vida do que você, muitas vezes você não será capaz de aprender nada com eles, e consequentemente, não melhorar como pessoa. Mas existe uma forma diferente de agir no mundo, imagine que existe uma moeda de ouro na mente de cada pessoa. Se estivermos dispostos a procurar, sempre encontraremos uma ideia, um conhecimento ou uma lição de sabedoria, que a própria pessoa vai querer compartilhar. Se soubermos buscar esse ouro, ficaremos cada dia mais ricos. HÁBITO NÚMERO 9 ASSISTIR A VÍDEOS INDEVIDOS Nossa vida conturbada por várias vezes nos faz ficar ansiosos, tristes, com solidão ou com algum peso na consciência, e uma forma que muitos encontram para liberar esses sentimentos ruins é com a pornografia. Você vai recebendo sobrecargas hormonais por alguns instantes ao ficar mudando de telas várias vezes, buscando cada vez mais prazer, e assim seu sentimento ruim diminui por um tempo. O problema é que esse tempo é curto e após algumas horas, ou talvez apenas alguns minutos, todos os seus problemas voltam, às vezes ainda piores. E esse é só o primeiro problema desse vídeo, que te aprisiona em telas e não te deixa viver a vida real, construindo uma relação saudável e realista, ao invés de ficar vivendo de fantasias em fantasias. Esse mau hábito está acabando com mais vidas do que nós imaginamos, e se ele atrapalha a sua vida, talvez esse seja o momento de parar. Hábito 10 MÁ INFLUÊNCIA Um amigo que mora perto de nós exerce uma influência grande em nossas vidas. Se ele está feliz ou deprimido, nossas chances de estar também feliz ou deprimido aumentam em 25%. E essa pesquisa vai a um encontro da famosa frase de que nos tornamos a média das 5 pessoas que mais convivemos no dia a dia. Me mostre seus amigos e hábitos que eu vou te mostrar o seu futuro. Por isso, é importantíssimo escolher com quem você passa seu tempo, quem você vai escolher para influenciar toda a sua vida. E se você chegou até aqui, quero te premiar com um bom hábito que pode transformar sua vida para melhor, que é... ACABAR COM AQUILO QUE VOCÊ COMEÇOU. Essa é a maneira mais poderosa de construir autodisciplina, e a autodisciplina é uma característica pertinente na grande maioria das pessoas que se dizem bem-sucedidas, não importando o que isso significa para cada uma delas. A maioria das pessoas começa um monte de coisas, mas nunca termina nada. É por isso que, se você está assistindo esse vídeo até agora, parabéns. Você tem o hábito de terminar aquilo que você começa a fazer. Um grande abraço, e Seja Uma Pessoa Melhor!